Amor Amor Oh Amor Seja medicinha no nosso calor Sabe que a gente se envolve a nossa ação Pença no calor Oh Ih Ai 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 oll energía Ei Nessa viade Te acorda Pra se sentir Me meteru Na minha, na minha Tirando oña Sabendo chegar Eu to o medo Esse é o verbo que só vai se pôr Que essa dor que mora no amor Deixa comigo, sente a energia do nosso amor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração Eu sou do amor Deixa comigo e faz favor Sente a energia do nosso amor Sabe que a gente se guarda e a nossa oração Eu sou do amor Não transforma e a nossa oração E a nossa oração E a nossa oração Diga na vida